E aí, Weaver? Ah, soldado St. John. Entra, cara. Olha só o meu. Lá doceano. É, adorei o que você fez aqui. Não é do caralho? Não sei o que fariam se eu tivesse falhado. Uma caverna mais fria, daquele lado. Eu tô ligado. Sabe, ela não gostou, menos até do que eu. Não gostou mesmo. Quer alguma coisa? Cara, de boa. Ah, espera aí. Tem uma coisa que pode arranjar pra mim. Ouviu? Ouviu o quê? Exato. Nada. O coronel não é muito de música, se é que não sabe. Acho que é menonita ou algo assim. Não, é dança. Espera. Dança? Menonitas, eles adoram músico. O problema é que a dança... Esquece, tá? Não brinca. Que seja, cara. Eu preciso de um MP3, fones de ouvido, qualquer coisa. Um som. Tá de zoeira? Eu tô de zoeira? Ok. Valeu. E aí, eu tô de zoeira. 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 E tem mais aqui. Mais cicuta, mais cicuta. Preciso de mais cicuta. Ok, só mais um pouco. Preciso achar mais. Ah, caralho. Ela tinha razão. Lamentadores. Ah, caralho. De corvos infectados. Eles nunca vão me deixar em paz se eu não queimar os ninhos. Ah, isso deve chegar. Parecidos. Espera. Pera, 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 pera. Ah, isso, é isso. Era perto de um mastro de bandeira. Dos grandes. Isso, com a bandeira nacional. Que patriótico. Beleza. Então, eu vou dar uma olhada. Desligo. Cadê? Ninho do caralho. Deve estar por perto. Olha, eles aqui. Deve ser isso. Puta que pariu, caralho. Já chega. Outro ninho. Bora. Boa. 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 Tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?